Quando o assunto é traição, a culpa é de quem? É sobre isso que nós vamos falar hoje no Espiritualidade na Prática com os... Mistérios da Alma Solta a vinheta aí, Juliana! Olá, eu sou o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo a mais um Espiritualidade na Prática onde a gente desvenda os mistérios da alma Eu, a Juliana e a equipe Luz da Serra estamos aqui todos os dias para ajudar você a se ajudar para ajudar você a ser o mestre da sua própria vida e viver a essência do que é espiritualidade Eu aprendi há muito tempo atrás que espiritualidade não é nada não significa nada se você não transformar em sucesso pessoal E o que é sucesso pessoal? Ser feliz, ser próspero, dar risada, viver sua missão de vida ter saúde, ter felicidade, ter amigos, ter uma família decente e ter as coisas funcionando bem Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que estou engasgado Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai ter problemas Ah, eu sou espiritualizado, eu nunca mais terei problemas Não, você vai ter problemas Mas quando os problemas vierem, você trata os problemas de um outro jeito E você terá metas, como todo mundo tem metas Alguns não têm Mas você vai saber o que fazer mais e melhor para atingir suas metas Isso é o conceito de espiritualidade prática universalista Que é o que nós fazemos aqui todos os dias com mais um episódio Todos os dias Ou seja, você não tem desculpa para dizer Ah, eu nunca tive acesso à informação Ah, nunca ninguém me ensinou Ah, só existem cursos pagos Olha, se você falar isso, você está assinando o seu atestado de preguiça De preguiça crônica Uma das coisas que mais nos perguntam aqui É quando o assunto é traição, a culpa é de quem? E eu pergunto para você Quando o assunto é traição, a culpa é de quem? Pois é, eu já quero que você coloque aqui embaixo Antes do final do vídeo Para eu ouvir a sua opinião Saber o que você pensa Mas é um assunto muito delicado Para a gente falar sobre traição A gente precisa analisar pontos diferentes E situações diferentes Primeiro, o que é um relacionamento? Relacionamento é quando duas pessoas se unem por afinidades E essas afinidades precisam se manter juntas Ou não, de acordo com o que a pessoa quer De acordo com as próprias afinidades Eu sei que parece enrolação Mas deixa eu explicar melhor É o seguinte Nós temos três missões básicas de vida aqui A primeira é curar as nossas inferioridades As nossas emoções E transmutar elas em amor, em alegria, em coisas boas Então é uma missão com a gente A segunda missão é nos harmonizar com outras pessoas A psicoterapia reencarnacionista chama isso de Nos harmonizar com espíritos conflitantes Espíritos conflitantes é qualquer pessoa que você tenha Tem problema, tem crises, tem complicações Tem dificuldades E a terceira missão é gerar bons exemplos Uma das coisas que as pessoas confundem É que elas acham que missão de vida é gerar bom exemplo E é também Mas se você não cuidar de si E não harmonizar suas relações com outras pessoas Você não está vivendo sua missão não Então essa genericamente é a missão de cada um E o que acontece é o seguinte Não há nada melhor do que o contato com outras pessoas Para a gente saber quais são as nossas emoções boas e ruins Para a gente tratar Num processo de traição é um processo em que um casal Uma pessoa junto com outra Não interessa se é homo, se é hétero, se... Aqui nós estamos falando de traição conjugal Mas pode ser qualquer tipo de traição se você for olhar O que acontece é... Enroscou Quando duas pessoas se encontram Uma reflete na outra os seus aprendizados Quando duas pessoas se encontram Uma aflora na outra os seus gatilhos Gatilhos são situações aparentemente negativas Que tiram do outro uma emoção ruim Então você fica bravo com o outro Porque ele fez Mas na verdade você não está bravo com ele Pelo que ele fez Você está bravo porque a brabeza O sentimento de se irritar é seu E o que o outro fez é um instrumento Na traição é a mesma coisa Os dois lados têm aprendizados O traído e o traidor O traidor, por que ele trai? Porque ele não se sente completo Porque ele tem problema de lealdade Porque ele tem problema de honra Ele tem problema de princípios morais O traído, por que ele foi traído? Porque ele não sabe se dar o valor Porque ele não sabe dar limite Porque não se valoriza Porque mendiga Porque mendiga? Mendiga? Mendiga Porque mendiga Porque se sente corresponsável Porque não se valoriza Ou porque atrai sempre pessoas Que o traem Para sentir aquele sentimento Desgramado De se sentir passado para trás Eu não sei se você já foi traído Mas eu já fui traído algumas vezes Você já foi, Léo? Já tomou as roupinhas? E você, Rafa? Já? Não, vocês estão sortudos, hein? Eu me lembro muito bem Que algumas vezes aconteceu comigo E a situação Foram duas vezes Que aconteceram comigo E a situação é terrível Eu fiquei me sentindo A pior das pessoas Já faz bastante tempo Bastante mesmo Eu tinha uns 20 anos Eu acho 22 Eu não me lembro Mas eu me sentia pior das pessoas E aí que tá A traição é justamente Para aflorar Esse sentimento De me sentir pior Eu fiquei em crise Por um bom tempo Achando que ninguém mais me queria Ou que eu era insuficiente Que eu era inferior Então esse é um dos motivos Na traição Qual é a culpa? Não existe culpa A pessoa que fez Errou Está fazendo coisegada Está fazendo caca Não é louvável Não é certo Não é correto Ele errou A pessoa que recebeu a traição Ela tem um aprendizado com isso E por mais que seja difícil dizer Ela também atraiu Esse tipo de pessoa Porque o aprendizado Que ela tem Tem atraído o traidor Tem atraído esse tipo de pessoa Ficou atraído O que trai Ficou estranho Mas é isso que quer dizer mesmo Então num processo de traição De quem é a culpa? De quem é a culpa, Léo? De quem é a culpa? De quem traiu De quem é a traída? E tu rápido De quem é a culpa? Dos dois Dos dois? Se for colocar a culpa É dos dois Agora Os grandes seres Não trabalham com culpa Eles trabalham com a palavra Aprendizado E eis o ponto Por que você atraiu Essa pessoa que te traiu Por que você entrou Num relacionamento E você sucumbiu Você traiu Por que? Porque você tá buscando Quem trai? Tá buscando no outro Algo que falta Tá sempre transferindo pro outro Tá sempre buscando Uma emoção nova Tá sempre buscando Algo novo Porque se sente vazio E o que é traído? Porque tá sempre transferindo A responsabilidade pro outro É a mesma coisa Em polos diferentes Mas é o mesmo sentimento Um não se sente bom o bastante Um não se sente completo o bastante Não se sente satisfeito o bastante Não se sente grato o bastante Tá sempre querendo mais 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 Não tá bom O outro é justamente igual Falta Mas só que ele se apega a uma pessoa O outro se apega a vários Nenhum dos dois tá certo Ah, então você quer dizer que é certo o que o outro fez? Não Se eu for comparar O traído Ele realmente Ele tá sob um processo Em que é equivocado É errado É... Vamos dizer assim É muito ruim Trair O traído Ninguém apanha Ou ninguém é julgado Por ser traído Como é julgado Por trair A pessoa que trai Vê de regra Mais julgado Do que a que foi traída Pela sociedade É claro Então é claro que você tem mais direito Pela sociedade Que nós vivemos De ser o traído Do que ser o traidor Porque o traidor é alguém É um algoz E o traído é a vítima Mas não existe vítima em algoz Num processo de obsessão Por exemplo Em que a obsessora é obsediado Não existe um culpado Ou outro inocente Assim como na traição Não existe um culpado Ou outro inocente Existe aprendizado Existe necessidade de dar limite Você que foi traído É pra perdoar Ou não é pra perdoar Outro dia eu vou falar um vídeo Até quando vale a pena Você perdoar Ou apostar Nesse relacionamento Pra não me esticar muito aqui O que eu quero que você entenda É o seguinte Eu me lembro muito De ter atendido várias pessoas No consultório Que atraiam cada vez mais Pessoas e pessoas E pessoas que os traia Eu também cansei De atender em consultório Pessoas que só traiam Eu descobri um padrão nelas O mesmo O que só trai Tá se sentindo vazio O que é traído Tá se sentindo vazio E ele se apoia Na outra pessoa Ele coloca toda a felicidade Na outra pessoa Então quando você é traído Um Vai curar a sua autoestima Dois Vai ver que você não nasceu colado Vai ser forte Independente de outra pessoa Três Pare e pensa Por que eu tive que aflorar Esse problema de baixa autoestima Por que eu tô atraindo Esse tipo de pessoa Quantos de vocês vão colocar aqui Nossa Todos os relacionamentos Que eu entro Eu sou traído Porque você tem que curar Sua autoestima Sua confiança Seu discernimento Sua força Sobre você Sua missão de vida Quem você é E é por isso que eu faço Esses vídeos E quem trai Parece que é o soberano Mas não é Sofre também Porque nunca tá completo E ele ainda passa por mal Porque ele pisa na bola mesmo É uma pessoa Que o valor de buscar Alguma coisa emocional Que o sustente É maior do que o valor Da lealdade Então é complicado Os dois lados Pessoas que não estão completas Pessoas que vivem vazio no peito Pessoas que não tem autoestima E por isso que é tão grave E hoje eu fiz um vídeo E hoje eu fiz um vídeo aqui Com um incrível buquê de ervas Aqui O incrível buquê de ervas E aqui também Tem algum lugar Tem mais e mais ervas aqui E outras ervas Essa erva que tem aqui Não sei se dá pra ver Tá dando pra ver, Rafa? Aqui eu tenho espinheira santa Uma erva de terceiro chakra Atua nessa região E aqui eu tenho a ruda A ruda é uma planta Muito utilizada Para as pessoas Que querem Que traem Que traem Que traem Que falam Nossa, não posso ver Um rabo de saia Que eu já vou lá E me encanto Por quê? Porque a ruda trabalha Desejos não realizados A pessoa que está sempre insatisfeita A espinheira santa No entanto Trabalha mau humor Quanta gente mau humorada O poejo Trabalha com o quarto chakra Amorosidade Relacionamento O gengibre Que eu não trouxe aqui Trabalha, por exemplo A questão da docilidade Que é uma expressão Que não existe Foi eu que inventei agora Mas é que é essa coisa doce Entre duas pessoas Num casal Porque o que faz Dar errado Num relacionamento? O que faz dar errado Num relacionamento É quando um começa A cobrar do outro O que o outro não pode dar Quando um não tem dentro de si Aquela força Aquela energia E vai buscar no outro E é isso que é a culpa A culpa é de quem Transfere pro outro E eu acredito que a energia Das plantas Pode mudar a nossa realidade E é por isso que eu sou Rodeado delas Por isso que eu já escrevi Vários livros Sobre curas naturais Terapias naturais E por isso também Que eu quero te convidar Pra participar Da quinta edição Do Circuito das Ervas É um evento 100% online 100% gratuito Que pra você se cadastrar Você precisa Entrar num link Que tem aqui Na descrição desse vídeo Se você tá vendo Pelo celular Se você estiver vendo Pelo computador Vai aparecer um link No vídeo Mas se estiver vendo Pelo celular Só dá pra ver Na descrição do vídeo Você se cadastra E participa do Circuito das Ervas E você vai ver O curioso caso De pessoas E mais pessoas E mais pessoas Muitos estudos de casos Comprovando que é possível Sim utilizar diariamente Como eu tô fazendo aqui Ou com chás Ou de qualquer outro jeito A energia das plantas Pra preencher Pra preencher o vazio Da sua alma Vazio da sua alma Que muitas vezes Gera O estado de aproximar Pessoas que te traem Vazio da sua alma Que muitas vezes Gera O estado De ser o traidor De nunca estar Satisfeito Numa relação Qualquer uma Que seja a sua situação Não é nada legal E uma coisa Eu falo Não dá pra julgar agora O que você não pode É deixar de lado Se você quer saber Como usar Por exemplo A energia das plantas Pra mudar a sua realidade Clica aí Se cadastra Você vai participar Dessa série incrível De vídeos Mas ela fica no ar Só alguns dias Bom Esse foi mais um vídeo Do espiritualidade na prática Eu espero que você tenha gostado Espero que você comente Aqui embaixo Espero Que você Compartilhe esse link Que você der um joinha Se você gostou Mas acima de tudo Eu quero lembrar Que se você não é inscrito No canal Você precisa clicar Nesse solzinho Que tem aqui Ou nessa sinetinha Que tem aqui Quando você vê pelo celular Pra você garantir As notificações Quer dizer o que? Toda vez que vier um vídeo novo Que acontece todos os dias Você recebe No seu celular Ou No seu celular Aparece uma mensagenzinha Ou no seu computador Quase derrubei o negócio Ou no seu computador Vai aparecer lá Uma mensagem Um e-mail Que você recebe Dos nossos vídeos Eu acredito em você Se não não estava aqui Eu sei que você pode Fazer a diferença E eu sei que qualquer que seja A situação que você está vivendo hoje Quando você tem O ambiente enriquecido certo O método certo E você treina Você muda a sua realidade É por isso que eu faço O que eu faço E é por isso que Sistematicamente Eu tenho visto todos os dias Pessoas comentando Quanto elas estão mudando Suas vidas Com esses vídeos diários É isso Aqui quem falou foi o O que que falou mesmo? Quem que sou eu? Ó Deixa eu olhar minha identidade Esqueci quem eu sou Bruno Obrigado Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez Para mais um Espiritualidade na Prática Até o próximo vídeo Valeu